Sem roupa tá maluca pra fuder, ela quer de novo, quer mamar de novo, mas hoje né de E não parei no meio Eu já demonstro que eu sou um monstro, eu te mostro habilidade Eu faço a rima boa, eu tenho sagacidade Eu tenho junto, metri, capo e band Cê sabe, tu pode ir lá, agora que é sem sacanagem Já comei só gargajando, espera mais esse MC Cê gosta sua camisa de dólar, cê vai subir Aí, vem a minha boca, vem a minha boca Esse daqui é o bimbezerreiro na grisa do crack Não me limito, cê quer subir, então cê toma cuidado com seu dedo de vidro Isso que eu não entendo e não se esqueça Se você quer subir, olha pro dedo e abaixa sua cabeça Você não entendeu quando eu faço um improvisado É que nós a vida já foi muito ralado E o vidro do nosso dedo vai ser blindado Vai ser blindado, faço frio Eu sou dolai, subiu, você é real Eu sou dolai, subiu e começou a cair, né não? Te explico, pode ir pra Cê é pra dentro do balão, subiu e sumiu, foi nem mula Eu subi depois de cair, pode ir pra, pode ir É que eu curto pra bater, ser mais underground que você Toma cuidado com o teto é de vidro Cê falou que vai quebrar, era busão, hoje não é carro Então tem o teto solar Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Roo! 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 Mais uma vez, é happy Só que você pereceu, cê voo perto demais E a sua asa derreteu Vou te explicar uma coisa pra te explicar Porque se o que você tá rima, cê não tem E cê não vai interpretar Só que você não respondeu nada Ô menina, sai na vista, porque ônibus é Mercedes, eu vou ter uma Mercedes, depende do ponto de vista. Gol! 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 Ei! Você é um pouquinho de ribava? Não, 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 não. E aí? E aí? Barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas do Big Z e da Ju Altão! E aí? Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Caixa Baixa e do Neres? 1x0, Caixa Baixa e Neres. Tudo que vai! Volta! O lado está perdido, o lado está ganhando. Se você curte hip-hop, coloca sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Se você curte hip-hop, coloca sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Uou! 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 Sua calça está arrasada, sei que eu estou atualizado. Primeira pessoa que vem com a calça, car-condicionado. Agatado no pescoço, mó esquisito. Pelo seu tamanho tatuado, logo com um palito. Cala sua boca, perto se expande. Não sei se daí é uma calça pequena, se pá é uma bermuda grande. Uou! 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 Uu! Uou! Sua! Uou! Uou! Tranquilo! Por quem é de gênio aqui na Uitasha, eu estou ligado que você pegou e foi lançado do Key Master, irmão dele. Poxa! Uou! 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 O seu verso é tudo igual. Só que você não errou. Uou! Uou! Boa na vassoura. Uou! Uou! Tatuagem com carinho da professora. Uou! 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 Você nem entende que eu faço freestyle aqui de coração Usando minhas rimas 4 e 40 Cê vê o show lá no vagão Mas te explica uma coisa, agora a ideia é feia Fala da minha que a sua cê fez dentro da cadeia No vagão nunca te vi, eu rimo nessa quebrada Eu só tava no Morumbi Eu te acompanho, isso é a casa que parece Quando de mesa da minha mãe Agora sustenta as suas palavras Sua tatuagem é marcar d'água O foda é que a sua sai se você lava, né não? Então agora pode barra, rapaz Fala sua boca, cê fala demais, só fala demais Eu vou te assassinar e virar minissérie Tatuagem é igual hip-hop impegnado na minha cabeça Não é o de mesa da sua mãe, não, Jão Sua rima não foi esquisita Essa porra é a cortina do quarto das visitas Quando um faz as ideias, garanto cê se milita Mas cê entende aqui de coração Porque eu pego a sua blusa da minha casa Vai virar pano de chão E aí, família, vocês ouviram a rima, certo? E aí, família, vamos por ordem de rima Quem gostou das rimas do Neres e do Cachabaça faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra João Altão e pro Killer B E aí, quem gostou das rimas do Cachabaça e do Neres? E aí, quem gostou das rimas do Cachabaça e do Neres? E aí, quem gostou das rimas do Cachabaça e do Neres?